E aí, acabando os filmes de terror, eu assisti o filme... Ai, gente, tava com muita vontade de assistir esse filme. Eu não tinha visto ainda, mas... Sempre me aparecem trechos dele no TikTok. No TikTok, eu não sei, tem aí uma... O TikTok é uma rede social de pessoas mais jovens, não adianta a gente falar que não ela é. E tem voltado coisas, assim, muito antigas no TikTok, principalmente que não são do costume, o que era quando eu tinha essa idade, né? Um jovem adulto ali entre... Um jovem adulto, eu coloco uma abrangência, do 1 aos 20, né? Não, ali na minha adolescência, sabe? E aí tem algumas coisas que eu lembro da minha adolescência e coisas que eu não vi, que eu não conseguia encontrar e tudo mais. E esse é um deles que vive voltando aí. O pessoal do TikTok coloca algumas coisas antigas que são produções muito boas e são coisas alternativas, não são coisas que a gente já tava acostumado a ver ou que são de comum aí de quem vê cinema ou música. E esse um deles é o Linda, 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 um filme japonês de 2005 e é maravilhoso. Eu assisti ele. Tem no YouTube, eu vou colocar o link aqui embaixo. Esse filme, ele acompanha a história ali de quatro amigas no colegial e vai ter uma semana de cultura coreana na escola. Como é que fala? Não é de migração, é como se fosse tipo, vai ter uma semana aqui e tem alunos que são de intercâmbio ali naquela escola que são coreanos. E aí uma dessas amigas é uma coreana e as outras três japonesas. E essas três japonesas tinham uma banda com outras duas meninas. E acontece algum acidente ali, alguma coisa, que duas delas saem, uma sai machucada do rolê, ninguém entende. E aí as outras três decidem, não, a gente vai, né, tá tudo ruim, ninguém, né, das três não estão se conversando direito. As três, né, as cinco não estão se conversando direito. E aí três delas ainda parece que tá meio assim tudo bem entre elas. E elas decidem que sim, a gente vai cantar nesse festival da escola. Só que elas estão sem vocalista, porque a vocalista é uma das que tá brigada. E uma das guitarristas também, que toca, né, é a que tá com a mão machucada. Então, meio que ela até empresta a guitarra pras três que vão continuar com a banda, pra elas poderem usar a guitarra dela na apresentação. E aí a história vai ser que elas falam, nessa briguinha aí, elas olham pra menina coreana que tá passando na hora ali na frente dela, e elas falam, ah, você, a gente vai cantar tal música no festival, você quer participar? Porque elas estão sem vocalista, né. E ela fala, ah, tá bom, eu vou participar. Só que ela não entende japonês, japonês direito, então ela aceita por aceitar, assim. E isso só pra fazer raiva na outra amiga que é a que não quer mais cantar. E aí formou-se a banda aí, né, três japonesas e uma coreana. E a coreana é a Baidona, que é, não sei se tá certo o nome dela. Mas ela é a personagem coreana da série Sensei, que é da Netflix. E ela é muito boa, essa atriz, gente. Ela tá novinha ali, acho que ela deve ter uns 20 anos quando ela fez aquele filme. Acho que nem isso, se bobear. O filme é de 2005, né, tem muito tempo aí atrás. Então eu gosto que, tipo, ah, e se vê ela jovenzinha, assim, é muito boa. E ela se entrega muito no papel. E aí é isso, e é ela aprendendo a cantar música em japonês, né. Porque dá um negócio e ela fala, não, eu não queria cantar, eu tinha entendido outra coisa. E aí ela aceita participar e a história delas vai acompanhar essa semana aí de evento na escola, né. E focado, obviamente, nelas, né. Na relação entre elas como amigas. E algumas coisas que estão acontecendo ali em volta delas. É muito bom, é um filme levíssimo, é uma delícia de assistir. Tem música japonesa, eu adoro que eles se referenciam ali a alguns artistas que eu conheço e gosto. E é isso, gente, não tem muito o que falar desse filme. Ele evoca, assim, um dia de verão gostoso que você quer só descansar e assistir alguma coisinha. Linda, 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 linda... Aplausos Aplausos